Você não precisa entender a nossa escolha. Você não precisa entender o porquê que a gente faz isso todos os dias. Aqui tem pessoas com corações partidos. Aqui tem pessoas que estão descontando a raiva do chefe, a raiva do dia a dia. Aqui quem vem para levar isso a sério entende. Entende que dá para converter a dor em alguma coisa. Então essa dor do músculo falhando, essa dor de seguir a dieta extremamente seriamente todos os dias. Quem vive isso entende. Aqui tem pessoas que terminaram relacionamentos. Aqui tem pessoas que perderam entes queridos. Só quem vive sabe aquela sensação prazerosa de colocar o fone de ouvido, tomar o café e fazer o melhor treino. É isso. Treinar. Uma repetição a mais. Outra repetição. Mais uma página do livro. E não é um dia. Não são dois dias, não são três dias. É um estilo de vida. Aonde não importa se está chovendo, se o sol está quente, não interessa. Um dia sem treinar, um dia sem fazer o que precisa ser feito, é como se tirassem um pedaço da gente. Isso aqui é um estilo de vida. É um estilo de vida pra poucos. Se você não se dedicar, se você não fizer o que precisa ser feito, você não vai evoluir. Não adianta pedir pro teu pai, não adianta pedir pra tua mãe. Porque um físico não se constrói da noite pro dia. Um físico não dá pra parcelar no cartão. Um físico ou você adquire, ou você não adquire. Poucos vivem a essência do bodybuilding. Poucos conseguem evoluir. Porque poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço. Poucas pessoas estão dispostas a abdicar. E aí? Você realmente vive o bodybuilding? A CIDADE DE POUCIL